Silêncio, pela ordem, tem uma questão aqui. Então, na exprocessão penal 502-365-32, depoimento do Sr. Reinaldo Bertin. Sr. Reinaldo, o senhor foi chamado aqui como testemunha, serão feitas algumas perguntas ao senhor. A advogada aqui levantou uma questão de ordem, qual foi a questão, doutora? Pois não, excelência. Muito embora o Sr. Reinaldo tenha sido estranhamente poupado pelo Ministério Público quando ofereceu a denúncia, indicada apenas como testemunha de acusação, pelos próprios fatos narrados e apurados nessa ação penal, que se vê que ele tem um envolvimento evidente e que, portanto, ele não tem nenhuma condição de prestar seu depoimento com isenção. Em razão disso, a defesa de José Carlos Bunay oferece a contradita nos termos do artigo 214 e pede que ele seja ouvido sem o compromisso. O Ministério Público? Silêncio, o dever de falar a verdade é imposto a todos que vão dever testemunhar. Se ele tiver alguma pergunta autocriminatória, tem o direito ao silêncio. E a análise de tipicidade dos fatos no momento de denúncia, isso cabe ao Ministério Público que faz de acordo com as provas e seu elemento de convicção, Silêncio. Tá certo. Eu vou ouvir o Sr. Reinaldo, ele não foi acusado nesse processo, não houve entendimento do Ministério Público porque ele é partícipe do crime, eu vê ele como testemunha. Não obstante, eu vou deixar esclarecido aí, Sr. Reinaldo, que se houver alguma pergunta que o Sr. entenda que possa ali prejudicar o seu direito de eventual não autoincriminação, o Sr. daí tem o direito de não responder, certo? O Sr. Reinaldo, então o Sr. foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o Sr. tem um compromisso em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o Sr. que se o Sr. faltar com a verdade, o Sr. fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Não obstante como foi colocado aqui, se alguma pergunta que for feita ao Sr. o Sr. entender que pode a resposta lhe prejudicar de alguma maneira, o Sr. tem o direito daí de não respondê-la, certo? Certo. Dito isso, o Sr. advogado, inclusive, está aí presente. Qualquer coisa, doutor, se quiser orientar o cliente, coisa parecida. Obrigado. Peço que daí peça a palavra. Eu vou passar aqui a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Bom dia, Sr. Reinaldo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo jóia. Sr. Reinaldo, qual que é a sua relação com o Grupo Bertin, por gentileza? Qual que é a sua relação com o Grupo Bertin? Com o Grupo Bertin? Eu sou sócio do Grupo Bertin. Ok. Sionista. O senhor me ouve bem, Sr. Reinaldo? Estou. Ok. Qual o relacionamento do Grupo Bertin com o Sr. José Carlos Bunlai? José Carlos Bunlai é um relacionamento comercial. Ele era um grande fornecedor de goi para o frigorífico. Nos convidou para fazer uma usina de álcool. Para concluirmos essa usina. Era assim um relacionamento comercial. Essa usina seria a usina São Fernando, é isso? Isso, usina São Fernando. Ok. Foi prestado depoimento aqui pela Sra. Ana Carolina e pelo Sr. Oswaldo Solfa. Informaram que o senhor determinou que eles arcassem com custos em uma obra em Atibaia, que foi conduzida por Sr. Egenes Neto. Que obra era essa, Sr. Reinaldo Bertin? Não, isso foi quem pediu, o José Carlos Bunlai pediu que ele ia usar o engenheiro da São Fernando lá para pedir para ele contratar essa obra. Pode continuar, por gentileza. E aí foi, a Ana Carolina pediu autorização e foi autorizada a ver isso para eles. Ok. Em depoimento, o senhor disse que Bunlai pediu para arcar com a obra e que depois seria feito um acerto. O senhor confirma isso, por gentileza? Sim. O Bunlai pediu que acertasse o consultor lá e ele ia acreditar para nós na conta que nós tínhamos na usina. Ele prestava muito serviço para a usina, a empresa velhava e peruária. Por que que Bunlai pediu para arcar com isso, Sr. Reinaldo? Porque a gente tinha a conta e ele tinha salvo na usina. Ok. Ele tinha mais aportes que nós no serviço. Ok. Os pagamentos foram efetuados por uma empresa que se chama Rema Participações. Essa empresa pertence a Grupo Bertin, Sr. Reinaldo? É, pertence. Qual que é o ramo de atividades da empresa Rema, Sr. Reinaldo? A Rema, não precisando ser atividade, porque ela vem de uma outra empresa, que era uma empresa de transporte, e ela só cuida mesmo de coisas fora da empresa. Assume, sucata, essas coisas. E a Rema possui empregado, Sr. Reinaldo? Não. Está entre as atividades da Rema a construção e realização de reformas? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Está entre as atividades da Rema a construção ou realização de reformas? Entre as atividades da Rema está a fazer reformas? Não, não. Não tem atividade nenhuma. Ok. Sr. Reinaldo, eu gostaria de fazer uma última pergunta. É comum nos negócios do Grupo Bertin a compra de produtos pela empresa e faturamento em nome de terceiro, Sr. Reinaldo? Não. Ok, Sr. Reinaldo, sem mais perguntas. O assinio de acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? Temos, Sr. Reinaldo. Sra. Reinaldo, bom dia, tudo bem? O quê? O senhor é o responsável... Só pela defesa de quem? Desculpe, eu não me identifiquei. Pela defesa de José Carlos Bunlay. Dentro do Grupo Bertin, o senhor é o único responsável pelo setor de engenharia? Sim. Ok. Desses pagamentos que foram realizados para a reforma do sítio, algum é proveniente de uma empresa chamada Tinto Holding Limitada? Não. Todos da REMA? Todos. Não. Quais são as atividades exatamente da REMA? O senhor poderia explicar? O doutor já respondeu. Eu não entendi muito bem. Ele falou de venda de sucata. Então, eu não entendi muito bem se ele poderia explicar um pouquinho melhor. A REMA é uma empresa que está desativada. Ela faz algumas coisas fora, assim, presta, assume, sucata, assume alguma coisa, porque já sai da empresa e passa por um valor X lá e sai. Pois não. Eu vou passar a palavra para o meu sócio. Desculpa a insistência, Sr. Reinaldo, mas só para ficar claro. Então, o senhor está dizendo que a fonte de recursos da REMA, basicamente, é por conta de venda de sucata ou material que pertence ao grupo, que já não tem mais utilidade. Seria mais ou menos isso que o senhor quis dizer? Isso. Perfeito. Sr. Reinaldo, o grupo Bertin atuou na construção civil da usina São Fernando, do qual ele era sócio? Não, existia a empresa, o engenheiro que contratava as empresas lá. Mas esse engenheiro, ele estava atuando na obra a pedido do senhor? Ele foi contratado pela usina. Tudo bem. Esse engenheiro, o senhor poderia especificar de quem nós estamos falando? Emerson Cardoso, veinte. Ele era funcionário da usina São Fernando? Ou, só para eu entender, o Emerson tinha algum vínculo com a empresa Conterne ou com alguma empresa do grupo Bertin? Ele prestava serviços de consultoria, de obra, de soltar obra. Ele sempre trabalhou. Ele prestava serviços para quem, Sr. Reinaldo? Para vários. Na usina, ele prestava para a usina. Quando ele estava a serviço da Conterne, ele prestava para a Conterne. Ah, perfeito. Antes da obra da usina, o Emerson já prestava serviços para a Conterne? Já. No âmbito desses serviços prestados, o Emerson costumava se reportar para o senhor? Ele se reportava para o Maurício Rumai. Não, não, o senhor não entendeu a pergunta. Eu disse antes das obras da São Fernando. Portanto, no relacionamento que o Emerson tinha com a Conterne antes da construção da usina São Fernando. E ele, o senhor era comigo. Há quanto tempo, mais ou menos, o senhor tem este relacionamento de prestação de serviço com o Emerson? O senhor poderia dizer mais ou menos o início desta relação? Há mais ou menos uns 10 a 12 anos. Tá certo. O senhor esteve alguma vez nesta obra em Atibaia? Não. O senhor nunca esteve no sítio de Atibaia? Nem durante a obra, nem antes, nem depois? Não. O senhor mencionou, no seu depoimento prestado no Ministério Público, que esteve apenas uma vez com o senhor ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama na inauguração de uma indústria de biodiesel do Grupo Bertin. O senhor confirma que, excetuando essas duas ocasiões, o senhor não esteve em nenhuma outra ocasião com o senhor ex-presidente Lula ou com a ex-primeira-dama? Não. Eu nunca reuni com o presidente Lula. Eu tenho uma última pergunta, senhor Reinaldo. O Grupo Bertin mantinha algum contrato com o governo federal na época da gestão do presidente Lula? Mantinha ou manteve? Tinha relação com o governo federal? Não, que eu saiba nada. Nenhuma? Com o governo federal, não. Construção, nada disso? Não. Então tá bem. Não tinha. Ok. Obrigada. O outro defensor, você tem perguntas? Sem perguntas. Pelo esclarecimento do juízo, senhor Reinaldo, o que exatamente o senhor José Carlos Bunlay falou ao senhor em relação a essas obras que ele teria solicitado? O senhor se recorda? Ele falou que tinha uma obra aqui perto de São Paulo, perto de executar, e ele tinha falado com o Emerson para ver para ele isso aí. Ele que explicou o que sobre essa obra ao senhor? Ele só falou que ele tinha uma obra para executar, era coisa simples, e ele ia pedir para o Emerson ver para ele. Ele falou de quem que era a obra, ou para quem que era essa obra? Não. São esclarecimentos do juízo, pode interromper então. E aí E aí E aí